Acho que é importante sempre a vitória, porque devolve a confiança aos jogadores, porque no momento em que você tem uma sequência de derrotas, muitas vezes o jogador fica sem aquela confiança necessária. E essa vitória foi importante, praticamente era um adversário direto na parte de baixo da tabela do Grêmio. Então nós conseguimos esses três pontos importantíssimos. E agora nós temos o Palmeiras. O Palmeiras é um time que sempre briga pelo título no Campeonato Brasileiro. Sempre um adversário muito difícil de ser batido, tem um grande treinador. Mas a gente precisa da vitória, a gente respeita bastante a equipe do Palmeiras, como nós sempre respeitamos. Agora jogando em casa, em frente à nossa torcida, a gente vai procurar mais três pontos. A gente sabe que é difícil, é um adversário difícil, mas o objetivo nosso é conseguir mais três pontos. É um treinador vencedor, é um treinador português que veio de fora e venceu aqui no nosso país. Tem vários títulos, organizam muito bem sempre as suas equipes. A gente já fez vários duelos, mais um, entendeu? A gente já respeita não só a equipe do Palmeiras, mas o próprio Abel. Então vai ser um duelo à parte também ali na beira do campo. Ele buscando o melhor para o Palmeiras, eu buscando o melhor para o Grêmio. Mas o importante é o nosso objetivo, que o objetivo do Grêmio agora é buscar os três pontos. É fundamental, né? Você ficar 40 dias longe de sua família, dos seus amigos, do seu dia a dia, do seu estado, de sua torcida, realmente é uma coisa que é difícil de entender. Mas infelizmente aconteceu, agora nós voltamos, já conseguimos mais uma vitória em frente à nossa torcida aqui em Caxias. Eu já aproveito e convoco todos os torcedores grêmistas de Caxias, do estado, de Porto Alegre, para que possa ir no Centenário incentivar a nossa equipe. O presidente já baixou bastante os ingressos, então é importante o apoio do nosso torcedor, porque ele faz a diferença e ele provou isso diante do Fluminense. E mais do que nunca agora, diante do forte time do Palmeiras, vai ser importante a nossa torcida lotar o Centenário, incentivar o nosso time para que a gente vá buscar o nosso objetivo, que são os três pontos. Obrigado. 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 Obrigado.